O tempo de Cantares já chegou, disse Fernando Pessoa, renomado e importante poeta português. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É isso aí, que sejas humilde em teu modo de viveres a vida, mas que tua alma seja grande, sonhadora, claro, não impulsiva ao ponto de querer conquistar todo o mundo num dia só. Porém, sábia, paciente e serena, acreditar que cada sonho sonhado pode sim ser realizado, quando, ousado, olhares para o mesmo horizonte que tantos olham e enxergares o que os demais ainda não foram capazes de enxergar. Não te apequenes nas batalhas do dia a dia. Tenhas fé em Deus. Tenhas fé na vida. Tenhas fé em ti mesmo, Acreditando que transportas no arsenal do teu coração Todas as armas e instrumentos de defesa necessários para a tua vitória Os quais o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, a ti concedeste com glória, glória dos céus. Anuncio-te aqui, por esta mensagem, que se prudentemente te encorajares e para trás não olhares, todos os que te cercam e até mesmo aqueles que muito duvidaram de tuas capacidades, Terão palmas nas mãos e vão te aplaudir pelas maravilhosas conquistas que terás. Pois, mesmo sendo fraco e errante, tens a viva esperança no seio de tua alma E por ela, trazes para as tuas lutas e combates o poder do Deus Altíssimo E o resultado não poderá ser outro além de Quedas dos teus adversários que vivem de perseguição E tua merecida exaltação, por teres conseguido muitas vezes valentemente, mesmo ferido, levantar-se do chão E seguir batalhando com a dignidade que só um soldado de Cristo pode ter Vai, o tempo de cantares já chegou Deus é bom e Ele está na tua vida